Charles Zambor Voa, meu menino encantado Lua, menino, pra tu não ficar galado Lua, pra tu ficar rindo Voa e vai subindo Você é como uma estrela Sua luz brilha como um cometa Quero voar com as suas asas Astronauta camarada Pega teu livro Me leva contigo Estou contente com o teu sorriso Estou contente com o teu sorriso Pega teu livro Me leva contigo Estou contente com o teu sorriso Estou contente com o teu sorriso Voa, meu menino encantado Voa, menino, pra tu não ficar calado Voa, pra tu ficar rindo Voa e vai subindo Você é como uma estrela Sua luz brilha como um cometa Quero voar com as suas asas Astronauta camarada Astronauta camarada Eu vou, meu menino Eu vou, meu amor Transcrição e Legendas Pedro Negri